Fala aí galera monstra, tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês, continuando com a nossa série de Firewatch, sim, o simulador de caminhada na floresta aqui, né? Bom, daquele jeito, pra você aí que já faz parte do canal, gosta do conteúdo aí, gosta dos vídeos e tudo mais, já vai deixando aquele like pra dar uma força, beleza? Pra você que é novo, chegou agora e tal, tá mais perdido que filho de puta em dia dos pais, fica de boa, assiste o vídeo e depois você avalia ele sossegado, beleza? Ele, então, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu, Firewatch. O vídeo anterior galera, nós soubemos então, definitivamente que havia, ui, bagulho até balanga aqui, que tinha alguém escutando a minha conversa com a minha chefe, A Delilah, nomezinho bonito, né? Delilah. E ela tomou um jeito de me dar um rádio que não desse pra ser interceptado, né? Um rádio intocado e tal, né? Que ela disse. Pra gente poder se comunicar sem os outros ouvir a nossa conversa. E nós também fomos ali na estação Wapti, que é, não, cadê? Aqui. Que é aqui, né? E tinha um acampamento lá com várias paradinhas aí com, que indicavam as nossas conversas, os registros, o que a gente tava fazendo, a nossa vida. E uma caralhada de coisa a mais ali, né? E achamos também esse... Cadê? Cadê? Cadê o bagulho antes agora? Aqui, ó. Esse dispositivo que ele rastreia sinais, né? De rádio, talvez. E agora a gente precisa ir atrás desse sinal aí, ver no que que vai dar. Olha, velho. Lanterna. Tinha até esquecido a minha lanterna. Vou pegar minha mochilinha aqui, muito louca. Não temos nada aqui. Vamos lá, vamos atrás desse sinal. Ele tá... Eu só não lembro muito bem como que faz pra sacar o... Esse... Essa parada aí. Sem abrir o mapa, mas tá valendo. Vamos lá. Tá meio que anoitecendo, né? E não é uma boa ideia você sair do... Do acampamento aqui. Como que eu vou pra lá, ó? Ali embaixo. Ali embaixo. Eu vou usar o mapa aqui, onde dá pra mim... Eu tenho que ir ali pelo lado da esquerda mesmo. O sinal tá pra lá, ó. Então eu tenho que vir pra cá. E... Tem uma... Tem uma parada aí que tá meio tensa, que é um... Uns desaparecimentos aí. Ó. O sinal tá bem forte pra cá, ó. Pra lá. E tem... Já desapareceu duas... Garotas. Eu vi as duas garotas lá. Tavam tomando banho pelada na... Ai, meu Deus do céu. Tô chegando perto do bagulho. Elas estavam tomando banho pelada, fazendo... Bagunça. E depois... E depois... A Dalila... Falou que elas sumiram... Fazia já duas semanas. Puta, que legal. Agora meu compreender começa a fazer uns barulhos meio... Grotesco. Tá pra cá. Tá pra cá. Tá pra cá. Tick, 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 tick... Ah, meu Deus do Céu, que susto! Ah, meu Deus do Céu, que susto! Que eu tava aqui, né? Opa, lá no Céu Ok, vamos pensar Diz a mulher com uma meia de tequila no seu cabelo Talvez eles estão panificando e estamos preparando para o derrubar Mas o fogo não se espuma e nós temos novos walkie-talkies, então nós temos a mão Sim, bem, é difícil sentir que você tem a mão quando você está no escuro no meio das cães Oh Bem, você está na sua torre Talvez você precisa de uma bebida também Eu não estou na minha torre Eu estou olhando para um homem Estando na sua torre E isso não é... Isso não é eu Oh meu Deus, vá Eu vou Eu vou Para mim voltar para a minha... Torre porque a mulher viu alguém lá Eu esqueci como que corre, velho, no jogo Não é shift, irmão Não é botão direito Barra de espaço Barra de espaço também não é Por onde que eu vim? Por ali ou por aqui? Não lembro X, C... Não, C é câmera Q, E, R, R R é run Run, bitch, run Que eu não sei onde eu estou Ali Minha torre é ali Ah Vou te pegar O cara não vai estar mais aqui, irmão Eu não vejo ninguém aqui Ele estava apenas lá Ele está embaixo da minha cama Olha Tem um alto toque aqui Eu nem vi Ih, mano Ih, você vai colocando no ouvido mesmo Ih, mano Eu estou muito louco de que as pessoas faziam isso para nós Nós deveríamos apenas ferir o lugar Sim, p*** eles Vamos colocar um oceano de água E esses assaltos que passam o resto do sombra Pegando os T6 Nós conseguimos terminar nossos contratos Então, vamos chamar para o fogo Sim, ok Ih, maluco É um tape de nós falando no site Parece que foi gravado de algum lugar perto Oh, Jesus Sim E parece que nós Somos os que a ferram E que foi a sua ideia Não 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 E, não se preocupe, ok? Não se preocupe Oh, meu Deus Que diabos está acontecendo, Henry? Calma, filha Dia 78 8 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 9 8 8 8 9 8 8 9 10 11 12 11 14 12 15 15 15 15 15 O que causou o fogo de meia do Wapiti? Hum... Então... Eu só me cortei com aquele cuidado que está perguntando o que eu sei... Ou... Que eu sou um arsonista... Ou... Que eu estou perdendo! Além disso, eu acho que você não tem o único tape de nós da noite, então... Alguém tem evidências para retorná-lo. Precisamos descobrir o que alguém está mantendo nessa caverna. Estou indo lá agora. Nós não temos mais tempo que estamos aqui, e se não encontrarmos algumas respostas... Quando eles nos deixaram de sair daqui, vai estar em câncer. Tá, o que aconteceu... É, eu sei que eu estou certo, filho. Vem em mim. O que aconteceu foi que... Porra, eu joguei... Pô, minha tartaruga, mano. Pô, saudade da minha tartaruga. O que aconteceu foi que... Eu fui lá investigar esse sinal... E... Porra, velho, tá... Fumaceira da porra aqui, hein, mano. E... A mulher falou que tinha alguém aqui na minha torre para eu voltar rápido. Na hora que eu cheguei, não tinha ninguém. E tinha aquela fita aqui, né? Aquele... Aquele radiozinho, né? Então... Era uma gravação... De mim, né? E da... Delilah... Falando sobre botar fogo na estação Apti. E... Fazia parecer que... A gente... Tinha colocado fogo no lugar e tal, né? O... Como vocês viram... Tava pegando fogo no lugar ali na... Na parte da noite. Era a estação. E o bagulho agora ficou... Meio tenso. É pra cá. Agora a gente vai lá na caverna... Pra dar uma bisoiada... Que aquela chave que eu encontrei... É pro outro lado, irmão. Que aquela... Chave que eu encontrei... É do... É da caverna. Beleza? Daquele lugar que tá fechado. Então é pra lá que... Nós vai, nós... Vamos, nós fumo. WTF? Tem um lugarzinho aqui que tá sem... Sem graminha, hein, velho? Deixa eu ver se eu tô indo pra lá do certo. Não, não tô indo pra lá. Tô meio perdido aqui. Acho que é pra cá. Qual que é? A bússola mesmo? Aqui o bagulho, ó. Norte. Eu esqueci como que faz pra abrir a bússola. Tá, agora eu tô no caminho certo. Então é pra cá, ó. Se não tem nada... É bom que tá de dia, né, mano? Vamos dar uma bisoiada, ó. A plaquinha aqui do... Ah! O que é isso aqui? Uma bola de beisebol. Não tem ninguém nem na privada? Tem que saber, né, mano? Deixa aberto isso aqui. Agora eu quero deixar aberto. Beleza, vamos então... Pra... É, pra cá mesmo. Fazer uma... Uma caminhada até... Até a... Caverna. Parece um anãozinho, né? Vai ver que eu uso essas roupas muito largas e dá impressão, né? Eu posso ir pelo barranco ou posso ir por aqui, ó. Eu vou por aqui, ó. Aí se eu ver alguma coisa... Tchan, 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 tchan. Ui! Então pode ser que exista aí um... Psicopata... Ou alguém tentando aí acabar. Eu tipo de só queria que eu não tivesse. Claro que eu não. Não tem jeito. Eles só... Eles estão tentando nos contra um outro. É... É, você está certo. Isso não vai acontecer, mas... Obrigado, Henry. Ela perguntou se... Não fui eu que fiz aquela chamada pra outra torre, né? Que eu, sinceramente, nem lembro que chamada que foi essa aí. Mas eu falei que não. Não fui eu. Mesmo porque não fui eu mesmo. Ele falou que... A gente tem que ficar... Ligado porque às vezes eles estão querendo colocar um contra o outro, né? Eu contra ela e ela contra mim. Mas também ela não... Eu não boto muita fé nela não, viu? Beleza, chegamos aqui. Ai, meu Deus do céu. Na caverna. Eu não boto muita fé não nas pessoas, né? Então... Vamos ver. Ela pode ser uma das culpadas também. Tentando... Alguma coisa. Dá pra fechar aqui? Não dá. Nunca deixam uma porta... Fechada. Atrás de você. Ai, meu Deus do céu. É uma grande caverna. É uma grande caverna. Encontro caminho fora da caverna. Tá bom. Pulansky é o nome do machado? Isso. Isso. Faz um desmoronamento mesmo de... De pedra quando você tá no... Numa caverna. Faz, fi. Nossa, velho. Eu entro em caverna. Eu lembro de um filme que eu assisti há muito tempo atrás. De umas meninas que foi explorar uma caverna, um lugar e... E elas acabaram ficando presas na caverna. E tinha umas criaturas meio estranhas na caverna. Que olhava... Que conseguia te ver, né? Porque... Porque... Era escuro, então... A visão deles era... Melhor, né? Aliás, eu acho que eles não conseguiam ver. Eu acho que eles conseguiam sentir as mulheres. Meu, era uma parada muito louca, mano. Se eu conseguir lembrar do... Do nome, depois eu coloco aí. Tem um buraquinho ali. Opa, tem uma parada ali, ó. Tem um... Um tênis ali, velho. Isso. Grita que você tá... Na caverna. A melhor coisa é quando você tá sendo perseguido... Por alguém é você entrar numa caverna e ficar gritando... Eu tô aqui! Eu tô... Desarmado... Sozinho... E com medo, tá? Ah, velho. Deu uma... Chacoalhada aqui no... Na visão do cara. Me deu um... Olha, velho. Tá dando umas... Umas lagadas. Não é boa coisa isso. Olha lá. Quando o jogo dá umas lagadas é porque vai acontecer alguma coisa, cara. Tá carregando alguma coisa. E pelo... E pelas lagadas que tá dando... É uma coisa grande. Onde eu tô? Eu fui sair aqui, ó. Traped aqui. Traped in a cave... Então você não encontrou nada? Não, tem um lugar onde alguém tinha caído em um ancho, mas o hardware está vazio agora. Eu não tenho nenhum equipamento de cair. Eu só tenho minhas pedras. Vou cair para dois forcos e ver se eu posso encontrar algo que puder double como ancho para usar no lugar. Isso não parece perigoso. Ele falou que alguém fechou o portão atrás dele e correu, né? Alguém tentou ele... alguém tentou trancar ele na caverna, né? Mas ele conseguiu sair e tal. E... Agora ele falou que ele vai tentar achar um jeito de sair daqui, né? Desse lugar que eu estou preso aqui. Tem uma água meio... meio nojenta com dengue. Qual é o mistério por trás de tudo isso? Opa! Delilah, eu apenas encontrei um desfazimento que alguém estava usando como um pequeno portão. Eu acho que era... Ei, lembra aquele paque que eu encontrei? Sim. Eu encontrei um plano que o Brian trouxe sobre como ele ia voltar. desenho ali do... desenho ali do... de Hogwarts. Ele fez um... de que eu estou acostumada, sim. Sim, Henry, você é um escolar de rua regular. De ficar em longe... bababiba, bababá... tá, fi... eu... 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 eles quase foram perdidas... eu não sei... eu acho que eu senti que eu estava salvando ele... Olha só umas notas, parece de um nerd. Tem um esquema de rádios aqui, de engenharia ou sei lá o que, um videogame, um dinossauro de prástico, umas espécies de banner, não quero, não quero isso na minha... Uma revistinha... Não tem mais nada para a gente investigar aqui, tem um ninho de algum animal... Não tem nada... A hora que o moleque chegar aqui, ele vai ver que eu baguncei tudo na casa dele, vai ficar bravo hein mano, vai ficar bravo... Agora nós sabemos para que serve essa rachadura na pedra, colocar os pinos de escalada. Bom galera, mas é isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay de Firewatch. Tá começando a ficar uma parada meio tensa, mas daquele jeito, será que dá para eu voltar para a caverna e ver o sapato do maluco lá? Não sei, não sei, vai ficar com o próximo vídeo. Então é isso, beleza? Eu vou ficar nesse forte aqui, bem aconchegado né, esperando o moleque voltar, se bem que agora já não deve ser mais moleque né, provavelmente deve ter dado alguma merda, sei lá. Beleza galera? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado de mais essa gameplay, a gente se vê aí no próximo vídeo, Sinistro se despedindo, um grande abraço para vocês, valeus, fui! E aí